Fala pessoal, começando mais um vídeo, estamos aqui no jogo Deadside, exatamente, mano, estamos com um monte de gente ali, ó, tal Liminha, tal Russo, tal trouxa ali do Paisão, Pedro, também tem a mina ali que joga com nós lá no RP também, ela tá ali, a gente tem que encontrar ela, e tem esse cara aqui, aleatório zaço, mano, eu vou meter ideia torta nele, ó, é aí, irmão, chega aí, chega aí, deixa eu dar o papo certinho aqui, chega aí, chega aí, deixa ninguém ouvir não, chega aí, chega aí, deixa eu ouvir não, não vou atirar não, não tem nem como atirar aqui. Aí, ó, vou dar o papo aqui, ó, é que eles três caras, eles não confiam, tá ligado, porque não presta não, aquelas porra de até ouvir, ó, tá vendo, tá chegando ali, ó, tá chegando despessado assim, ó, vai lá, mano, tô falando com o cara aqui, porra, vai lá, bate o louco não, cara doido da porra, mano, né, só que não bate bem de cabeça, toma cuidado aí, demorou, mas que esses caras não presta não, tá ligado, mas é isso aí mesmo, mano, então é nóis, então, demorou? Qual que é o problema, velho? Valeu. Ah, qual que é o problema, qual que é o problema? Eu presto menos ainda, velho. Aí é foda, porra. Olha, irmão, tem uma missão ali, Joe. Ô, esse Snipe, chega aí. Que que é? Nós temos uma missão aí, irmão. Ah, aonde? Então, amiga nossa ferida ali, Joe, nós precisamos fazer o resgate lá na cidade ali que eu não posso falar alto, tá ligado? Entendi, tá, vambora. Bora. E aí, vamos fazer a missão lá? Bora. Tá perto, tá perto. Vambora, vambora. É agora que a gente morre, irmão. Falou, irmão. Falou aí, ó, cara de caveira. Valeu, valeu. É nóis. A gente vai lá, a gente vai lá. Vamos, deixa só esgatar uma amiga nossa ali. Caralho. Calma aí, calma aí, calma aí, mano. Parece que vocês estão dentro do meu tímpano aqui. Vambora, vambora, guys. É o seguinte, mano. Nós vamos ter uma missão aqui, mano. Estamos em cinco, velho. Em cinco. Esse jogo aqui eu já gravei antes, tá ligado? Já gravei. Então agora a gente vai meter o louco, mano. Ah, mas você tá com arma bosta, mano. A gente tá com quase cem mil reais cada um já. Daqui a pouco a gente vai lá pra aquela militar que o cara falou, mano. O tiro vai comer lá, tio. Mas a gente tá no RP aqui, tá ligado? É o RP, tio. Ó, ó, ó. Cuidado, cuidado, cuidado que o cara vai pegar nós aqui, hein. O cara vai pegar nós aqui. Fica aí, vai. Fica dentro de trouxa aí. O cara vai pegar nós, ô trouxa. Então, caralho. Fica esperto aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Vambora, vambora, mano. Caralho, entrou um pastor no servidor, velho. Você viu aí? Você viu, velho. O cara lançou umas palavras de incentivo ali, mano. Tá, porra. Não deixa a vida tirar sua atenção para o fato de que Deus existe e te ama. Tá aí, ó. Um pastor aí. Gente boa. Aí, o que o cara tá falando na frente? É atletista, aquele cara lá? É, eu não sei, porque eu falei pra ele esperar. Ele quer meter o louco. Peraí, eu vou dar um tiro nele. Ele quer meter o louco. Não, nem se... Tem um pega não, bicho mula. Ô, faz um... Calma, caralho. Faz isso, caralho. Quer começar a caçar veado agora, pô. Deixa o cara correr ali. Tá 14 metros. Isso demais. Ele não tem um torque na nossa frente, então. Eu acho que tava pra matar ele. Não é não, pô. É um veado de chifre, pô. É. Pô, então deve dar dinheiro, hein. É. Não é pensar, né? No grupo aí, qual é menor? Esse cara aí, quem é esse cara aí? Quem é isso aí? Ah, olha aí. Vai tomar tiro aí, hein. Então vai... Vamos embora, vamos embora, vamos embora, ó. Vamos embora, vamos embora, ó. Não dá tiro não, cara. Tem fogo amigo. Não dá tiro não, calma aí. Tem fogo amigo, paizão. Calma, irmão. Ó, tem uma missão aqui a 900 metros, hein. Tem fogo amigo, irmão. 900 metros. Vai pegar agora, hein. É, agora... Ó, a missão é essa aqui, ó. Primeiro a gente vai pegar, matar esses aí, pra ganhar umas armas. Depois a gente vai na principal, ó. É, a militar. É, nós vamos na mais difícil. Pode crer, pode crer. Exatamente. Um, dois, três, quatro. O general é um gato. Quatro, três, dois, um. Ele ia dar qualquer um. Passa dessa aí. Ué, só cantando a música. Puta merda, velho. Olha a missão que eu marquei, mano. Meu Deus. Isso vai dar ruim, isso vai dar ruim, velho. Vamos embora, é isso, é isso. Vamos embora. Não vai dar ruim, mano. Olha a arma que a gente tá, velho. Lá é o pior lugar que tem pra isso, lá. Chega lá e estiga o general agora, irmão. Vai lá na base, lá e estiga. Meu Deus, ó. Olha a arma que a gente tá indo, não tem nem como. Olha, irmão, eu tô só com um canhãozinho na mão aqui, velho. Com essa arma que dá um tiro, parece que tá, mata passarinho. Tá merda, até, tá, está armada melhor que eu, velho. Tô só com um canhãozinho. Tá de doze ali. Não, na moral, mano, eu tô só com um canhãozinho na mão aqui. Vamos para lavar, senhoras e senhores velhos, senhor brasileiro, moreno. Meu Deus, mano. Quem, quem que falou aí? Foi o Gusto. Foi o Espanhão, hein. Vamos logo dar um tiro na cabeça e a gente vai ganhar duas armas já. Olha aí, ó. Porra, vai dar ruim demais, velho. A gente vai ter que... Então, você não lembra do nome dessa árvore que eu te ensinei. Essa árvore aqui? É. Ah, nossa senhora, velho. Viu? Viu que você não presta atenção? O que entende de madeira? Fala aí, qual que é essa árvore? Não entendo, não sei. Hemlock. Como? Hemlock. Hemlock? Mas em português. Tem o nome em português. Não tem como isso aí. Ah, mano, não tem não, mas é da família dos Pinheiro. Ah, então é Pinheiro, mano. Bora. Ó, cuidado que aqui o bicho pega, hein. Recomendo muito a gente pegar a esquerda ali daquele muro, ó. Ó, aqui o bicho pega, aqui o bicho pega, hein. Se morrer, morreu, hein. Se esconde. Tá aqui, né. Se morrer, já era, hein. Foi aqui que o cara falou que era pra vir, mano. Chegamos aí, seu trouxa. Chegamos. Calma aí, Joe. Calma aí. Calma aí nada. Vai, vai, vai. Calma nós aí, quem tá aí dentro aí. Porra, alguém já entrou aqui. Você tá ligado, né? Tá. Gacha isso. Gacha isso. Gacha isso. Gacha isso. Vai, 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 vai. Olha aqui pra mim. Pula, pula. Vai, não vai. Não vai, não vai. Dá um pezinho aí, Joe. Vai. Dá um pezinho, dá um pezinho. Meu Deus, mano. Você tá ligado, ó. Nossa, é muito bom. Você tá ligado, velho. Ah, não. Você tá muito pesado, mano. Vambora, vambora. Tem cola no pé, pô. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. O cara falou que aqui a bala é a comer, mano. Por isso que a gente ia morrer aqui, velho. Vamos roubar o tanque. Vamos roubar o tanque. Ih, olha lá. Tem negócio de missão, ó. Bora, bora, bora. Quem tiver aí dentro da base e tira a roupa, você é pelado aí, viu? Ó, tem cara morto. Tem cara morto. Tem cara morto. Tem cara morto. Tem cara morto, ó. Deixa tudo no chão aí, Joe. Chegamos aí, hein. Chegamos aí, hein. Ó. Que isso, mano. Ladrão vagabundo. Eu catei, eu catei. Ladrão desgramado. Bora, vambora. Eu catei o Macaio. Eu tô deixando tudo pra trás. Tem como usar esse carro aí. Peguei uma K também, peguei uma K também. Eita porra, eita porra. Deixa eu passar a truta, você tá me travando aí. Eita porra, eita porra. Pô, esse cara é o cara que tava lá com a gente, mano. Deixa eu ver. Ele correu. Não é não, não é não. Nossa, que susto. Nossa, que susto. Tá aí. Meu Deus. Tem munição de 762 ali, hein. Quem tiver precisado. Cadê, cadê? 762, hein. Tá cantando. Aí, ó. A bala aí, ó. Cuidado, cuidado. Eu vi voz aí, hein. Só beber água, porra. Não tem água, não tem água. Tem? Tem não, tem não. Você roubou? Não roubei. Aí, a furadeira aí, pra fazer as construções. Ih, eu sou Bob Construtor. Te vira, porra. Bob Construtor. Podemos construir. Olá, olá, olá. É lá, é lá, é lá, é lá, é lá, é lá. Lá, 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 lá. Vai morrer, vai morrer, hein. Ó, ó, ó. Bala vai comer. Ah, por que eu não vou morrer? Ah, vai ameaçar desse jeito? Fala que a gente tá chegando aí, ó. Pronto. Aí, ó. Calma, calma, mozinho, você tá comer. Matei um. Matei outro. Morreu. Morreu, morreu. Boa time, boa time, boa time, boa time. Caralho, meus caras, vou catando os caras. Caralho, parece o Urubu, velho, que isso, velho. Calma aí, calma aí. Eu mando Urubu. Eu quero água, quero água. Ó, um AK? Não troca. Eu peguei a munição famosinha que eu tava precisando. Tá, eu peguei a munição da AK aqui. Nossa, essa aqui eu vou usar então. Peguei um RPK aqui, tio. Oi, Tonhão, tem munição de que aí? Toma essa aqui, toma aqui. Vai, fala, fala. Eu quero ver os agentes do que você apresentou, guerreiro. Você só vê os guerreiros. Você só vê os guerreiros, velho. Apresentado, guerreiro. Apresentado, guerreiro. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, eu me perco, velho. Ô, boro. Eita, porra. Foi nosso, foi nosso. Ah, não. O espasmo do Silva, velho. Isso aí foi foda, irmão. Agora, agora foi igualzinho o RP, mano. Agora apareceu o RP. Só falta ter um carro e cair dentro daquela água ali. Aí é o Souza, é diferente. Aqui, vamos fazer o seguinte, vamos traçar uma meta aí. Vamos olhar no mapa aí. Vamos lá, Tonhão. Tá, cadê? Vamos ver. Não, não tem nenhuma meta. Puta. Ó, daqui é mozinho, é mozinho. Ah, que dali é bosta. É vocês, é vocês. É vocês. Meu Deus, meu Deus. Ah, tem essa não, tio. Aqui nós é assim, mano. Já acertei já, tio, aqui. Não é para lutar, não, pô. Pega, 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 pega. Pega ele, pega ele, pega ele. Deixa fugir, não. 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 Vai lutear? Você vai lutear? Vai deixar o cara morrer? Deitei, deitei. É nosso. Era dois, era dois, hein. Pegou os dois? Irmão, pega. Calma aí, não avança não, bando de bicho mula. O que, velho? Você abriu o bunker? Por que que você fechou? Aí, calma, calma, calma. Nossa, surtudo, velho. Vambora, 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 vambora. Ó, calma aí. Deve ter cara aí, deve ter cara aí, velho. Cuidado, 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 hein. Calma, 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 calma. Sai de shotgun? Deixei na frente, deixei na frente. Ah, eu tô mirando lá embaixo. Sai de shotgun? Então vai, 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 vai. Calma, deixa os cara vim aqui também pra entrar. Para, para, para. Cadê o pessoal? Desce aqui, pô. Tá no bunker. Não, bunker, bunker. Calma aí, vou vir aqui primeiro. Fecha a porta do bunker, fecha a porta do bunker. Vai, vai, vai. Não, não fecha não. Mano, depois pra gente voltar e não dá, mano. Vai dar ruim. Foda-se, fechei, fechei. Foda-se, vai. Morremos aqui dentro, morremos aqui dentro. Fatio passou, irmão. Fatio passou. Vai, 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 vai. Irmão, se tiver alguém aí, já se entrega, tá ligado? Ninguém precisa morrer. Mano, se essa porta não abrir, velho. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Calma, 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 calma. Não dá pra pegar nada aqui. Calma, irmão. Calma, vamos ter calma, vai. Nossa. Vai, vai, vai. Vai, pega aí, pega aí, pega aí. Vamos por aqui, vamos por aqui. O que é isso aí? É rádio quebrado, né? Vamos pegar rádio quebrado. Vamos pegar um rádio, mano. Bora, bora, bora. Cheguei! Ué, não tem nada aqui, porra. Quero fechar, hein. O modo de empilhadeira que eu vou fazer com isso, porra. Caralho, que banho que é, mano. Tiro, tiro, tiro. Ih, tiro tá comendo, hein. Teve tiro, teve tiro lá fora. Tiro lá fora. Tiro tá comendo, tiro lá comendo. Calma. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai na frente, vai na frente. Primeiras mulheres, primeiras mulheres, porra. Deixa ela passar aí. Primeiras damas aí. É, vai, vai, vai. Ah, agora é as primeiras damas. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Cara, a gente vai descer isso aqui tudo e vai ter que voltar tudo, tá vendo? Eu tô ficando cansado, mano. Tô gordo já. Vai, vai, vai. Ih, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Alguém vai morrer aqui. É, eu falei que ele estava aí, porra. Ah, tem presídio, ó. Que isso, filho? Vixe que trouxa do caralho. O luco, mano. Pegou o coletão, filho. Calma. Ora, se perde aí não, senão ela tá fudido depois. Vai, 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 vai. Mano, que banco é esse, velho? Olha o cara gritando o homem ali, o cara gritando o homem aí. Olha o cara ali atrás. Olha o cara gritando ali atrás. Olha o cara gritando ali atrás. Cuidado, 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 cuidado. Tá aberta essa porra, velho. Tá aberta, velho. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá entrando, mano. Vai, tio. Vai, tio. Pode ambiente. Meu deus do seu, meu deus do seu, tá cheio, tá cheio. Tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio, sim. Batei, matei, matei, matei. Tá bem. Tá bem, tá bem. Norte, mortei, matei, matou, matei, matou, morreu, morreu. E morreu Meu deus ela caiu Ela caiu Eu avancei 5k família Vai 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 Vamos vamos Caralho a mina caiu Cuidado Tem mais um ali na esquerda Esquerda Morreu morreu Só tapa família É só tapa de igualidade A outra caiu lá Tem que ajudar lá Não da pra ajudar Já era Caralho F A guerreira já tem até mosca em cima dela O Russo ta cagando Ta lhe metendo um louco Caralho Acabou minha munição Acabou Tevei todo mundo ai Você não levou ninguém Firmar que é obrigação Eu matei de cara Não ta escrito na história do mundial Do palmeiras Matei Foi 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 Liminha Toma a esquerda Calma 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 Vai, vai, vai. Quer avançar? Quer avançar? Tá dando couro. Esse foi meu. Mete logo não. Que a munição! Corre, paizão. Corre, batei, batei. Cadê os caras, porra? Cadê os outros? Segura, paizão. Segura, paizão. Eu tô catando... Eu tô catando todos os capacetes, mano. Eu tenho muitos cigarros, mano. Eu tô fumando muito, velho. Eu tenho 5 mais cigarros, velho. Mano, eu acho que eu sou o colecionador de capacetes, velho. Caralho. Tem até dog tag do cara. Que cê dá, né? Mano, velho. Tá, porra, que banquezão do caralho, velho. Que a gente achou, mano. É, mano, a gente vai ter que guardar, né? Vou colocar aqui, velho. Lá em cima, lá em cima. Corrida. Corrida, Corrida. Morreu, morreu. Ô, paizão, você tá metendo louco, irmão. Fui eu que matei esse cara, velho. Você tá metendo louco, mano. Tá metendo louco, mano. Fui eu que matei esse cara, mano. Sai do meu cadáver. Sai do meu cadáver. Os caras tão brigando pra quem vai pegar a arma, velho. Vai morrer os dois lá de cima. Cara, vamos voltar lá, mano. Acho que tem mais coisa ali pra dentro, velho. Vai querer voltar? Vambora, vou dar uma olhada. Você que sabe. Eu acho que não tem mais nada. Ela tá vindo pra cá? É, está voltando. Vamos esperar. Ah, não. Morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Apareceu alguém do nada, velho. Ah, não, velho. Puta que pariu. Perdemos tudo, bicho. Ah, velho. Que desgrama, velho. Que desgrama, bicho. E era play normal, velho. Que achou nós, velho. Puta merda. Bora até achar essas mulas do caralho. Puta que pariu, mano. Não dá, mano. É muito moleque trouxa, velho. Junto. Oh, quem tá aqui? Vamos morrer, quer ver? Oi, mano. Mata não. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Tô peladão, velho. Peladão. Oh, não é isso não. Não é isso não. Essa casa aqui é sua? Ué, não dá pra falar, não? Muda, seu trouxa do caralho. Fala alguma coisa, porra. Não é não, porra. Não é sua não? Não é não. Caralho. Pode crer. Achei que você tava construindo aí, velho. É, tô. Tô vendo tijolo da casa do casete, velho. Caralho. Tijolo merda. Tem nada. Pô, eu não consigo achar nada, mano. Nada, nada, nada aqui, velho. É, é foda. Tem nada mesmo. É difícil. Você sabe algum local que tem a... Você sabe algum local que tem a... Tu aparece no local mó longe. Então, mano. Você sabe onde que tem a arma por aqui? Nesse lugar? Não, tem que procurar mesmo, cara. Isso aqui é tudo no chão. Fica dando respawn de botes pelo mapa. Ah, sim. Pode crer. Tem que matar o bot e é isso. É que eu comecei a jogar agora essa porra. Não tô entendendo nada que tem que fazer. Mas não é que você joga hoje. Tô metendo caô com o cara. Tô metendo caô. Pode crer. Olá, valeu, irmão. Valeu. Valeu, valeu. Bom jogo aí. Oh, tem nada não, senhor. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Oh, calma, calma. Não, tem nada. Tem nada. Mata não, mata não. Mata o cara não, porra. Mata não, mata não. Mata não, mata não. Mata não, mata não. Calma aí, porra. Calma aí, porra. Calma aí, porra. Calma aí. Calma aí, cara. A gente tava lá no banco aqui lá. A gente é do bem. Ó, tem cara que tá mirando de longe, porra. Tem camper no jogo de sniper. É foda, mas esses cara aí, mano. Tem que pegar eles e meter porrada. Onde que você viu eles? O cara metendo logo é o cara. E também que eles estão principalmente... Tem cara nos principais missões épicas do jogo. Se tu abre o mapa... Oh, irmão. Tem água aí, não. Água. Tô morto, velho. Tenho nada, cara. Tô passando mal de sede. Falta 2% de água, velho. Eu acho que eu vou morrer. 1%. 1%? Aham. Puta merda, velho. Já que você vai morrendo, dá essa arma aí pra mim, porra. Caramba. Não, não vou morrer não. Do full life, ele vai tirar 1%. Ah, você tá com 1%, carai. Não, divido, mas aí demora, porra. Pode crer, pode crer. Valeu, valeu, valeu. Vambora, vambora. Valeu muito, velho. Pô, Raidu é muito burra, velho. Dá um tiro na cabeça do cara. Ah, mano. Você é um animal, velho. Volta lá. Volta lá. Volta lá. Ei, vou dar pra fazer o que, porra. Eu não tenho arma, bicho burro. Tô falando no cara pra você dar um tiro e você não dá, carai. Pede dica. Pede dica. Ah, pegue dica. Carai, velho. Que burro do carai, velho. Porra. Que? Que? Vem cá, só me segue. Vem cá. Ele vai desconfiar, seu bicho burro. A gente vai morrer, quer ver? Olha só. Vai morrer, ó. Ô, irmão. Vai jogar junto. Jogar junto. Como ser um trouxa. Vai jogar junto. Oi, oi. Vai jogar junto. Vou chamar aqui pra PT que eu tô com um amigo aqui. Ele tá perdido no mar. Puta merda, velho. Onde que fica esses lugares, velho? Aí, aceita aí, ó. Aceita aí, ó. Aceita aí. Que isso? Ué? Valeu, Raidu. Valeu, Raidu. Valeu, Raidu. Raidu, você roubou. Eu roubou mesmo. Raidu, deixa eu pegar a parada. Que raidu é muito trouxa, mano. Vambora, vambora. Aí. Ô, você pegou as munição, mano. Que eu precisei dar na mochila. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Caralho, o cara tinha 6 mil reais, velho. Não, não, não. O cara deve tá puto, mano. Olha lá, ele falou... Você não virou o que ele falou aí no chat? Me enganaram? O que ele falou? Me enganaram, vambora. Vambora, 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 vambora. Caralho, me enganaram é foda, velho. E tem gente vindo, tem gente vindo, tem gente vindo. Vai tomar, vai tomar, tio. Vai tomar, vai tomar, vai tomar. Vai tomar, vai tomar, vai tomar. Levanta a mão. Deixa eu falar pra você, mano. Deu ruim. Mas deu ruim demais. Por quê? Cara, a gente foi catar uns itens ali, velho. Um cara só rendeu a Thaís lá, velho. Acho que ele tá fazendo... Ele tá segurando a Thaís. Meu Deus, vambora, vambora, vambora. É sério, eu tô falando sério, mano. Ele tava atirando de mim. Raidu, se for o amigo do cara que você matou agora, ferrou, tá? Meu Deus. Puta que pariu. Vamos negociar, velho. Vamos negociar, velho. Vamos negociar, velho. Tem bala dessa... Tem bala dessa... Bala dessa... Bala dessa arma não, que eu dou um tiro na cabeça dele. Mano, eu tô só na faca, velho. Vamos tentar negociar com cara e tal. Ah, Thaís, nós tão correndo isso, perdido ali, velho. Ela tá correndo, mano. Acho que ele tá mandando ela seguir ela, ó. Eu acho que ele mandou vazar. Nossa, mano. Já era, foi sequestrada, velho. Tem cara aí, ó. Tá matando os outros aí, ó. Ah, Tonell morreu. Tonell morreu. Tonell morreu. Tonell morreu. Ah, parcado caralho, velho. Vocês são muito burros, velho. Meu Deus. Puta que pariu Só morra nessa desgrama Os bicho animal Agora Nós temos a missão Tem um cara em cima daquela torre Olha a cabeça Olha a mira Eu vou agachadinho, ele não vai me ver E eu vou matar ele, tá vendo? Essa é a missão pra acabar o vídeo A missão pra acabar o vídeo Ele viu Filho dele, a poeta Desgramado, velho Meu Deus, eu sou um Sem agressão O cara não fez nada com você Vai ficar dando facada aí Vai ficar dando facada também Valeu, tô indo acima O que é, tiozão? Vai tomar também Vai ficar dando facada O que é, você é louco, tiozão? Vai tomar na facada Vai tomando Cabeça de ovo Tem que ser da zona norte de São Paulo Eita porra, o cara também é hacker Eita carai Aí sim O cara pela voz sabe de onde o cara é Só que você errou pra carai Vai indo Tem sonhão, dois Já é, mano Tá tentando matar os cara aqui Não morre, mano Tá preso, vai ter que relogar Olha, eles prenderam o cara ali Agora que eu tô entendendo Porra, é trouxa, hein, mano Porra O cara não vai sair dali, velho E aí, mano? Se me liberar, eu vou lá pra fora E aí? Ameaçou aí, vai Vai ficar só assistindo aqui, mano É só sair, velho É só sair Deixa o cara embora Cê baixa aí, cê baixa aí Cê baixa aí, cê baixa aí Aí, 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 aí Ih, dá uma mamada E aí, 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 aí Aimeaçou aí, cara Vê como é que ele vai sair daí, ó Vão jogar um GTA GTA, GTA, coisa de trouxa, pô Voga isso não Eu também jogo não, moço Exatamente, pô Isso é coisa de trouxa, mano Caralho, mas cês vão deixar o cara bugado aí mesmo, velho Tô aí, eu O que que é? Você grava, daí que sai também Ué, mano, eu tô gravando Manda um salve aí Vai lá, vai, vai sair no fim fala, fala. Teu canal é Tonhão da Silva? Exatamente, mano. Você viu como é que é? Original, velho? Tô deixando em cima, tô deixando em cima. É nóis, é nóis. Fazendo um vídeo do Onset lá do canal do Lazo, tô ligado. É, caralho, deixa o cara sair daí, mano. O cara tá preso até agora, velho. Pô, que prazer aí te conhecer, Tonhão. É nóis, é nóis, mano. Quero ver se tu sair daí, é isso que eu quero ver. Ah, tô aqui fazendo uma fogueirinha, pô, pros caras. Mano, o cara entra no servidor só pra ficar achando que a gente tava bugado, velho. Que isso? Eu comprei o jogo só. Ué, 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 ué. Vamos fazer o seguinte, eu tô metendo o louco. Não, eu não quero, cara. Eu não quero, eu recuo a esmola. Vai, vai, vai. Caralho, os caras bugados do caralho, velho. Não deixa. Vai, 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 vai. Quero tirar o cara lá do canto, mas... Vamos perder esse aqui de encargo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai aqui. Vem aqui, Radu, vem aqui. Não canta aqui, eu não canta aqui, que eu vou empurrar você. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ali, vai, 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 vai indo, vai indo. Vai, 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 vai. Vai, sai daí agora, Radu. Mais um preso, mais um preso aí, ó. E aí, Radu, sai daí, pô. Ajuda o cara aí, pô. Sai aí, velho. Pulou mais alto. Pô, pulou mais alto. É, cara, pulou mais alto aí, velho. Ih, não consegue bugar. Alter que 4, pra sair. Ah, caralho. É. Ah, sangra. Eu vou beber uma água e já volto aí, velho. Calma aí, velho. Eu quero o cara apanhando a gente, você trouxe. É, velho. Ele não espera aí. Calma. Ah, então é isso aí, mas você vai ser gostoso. Deixa o like, compartilha, valeu, falo. E fui, mano. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri